Agora só vale-se meditar, viu? Mais brilhante que o sol no nascente Que se mostra no azul reluzente Enfeitando as alturas do céu É mais puro que as águas da fonte Que escorrem da encosta do monte Formando um líquido véu É mais lindo que a rima do verso Mais sublime que todo o universo O mistério profundo ele tem Ele tem o mais puro dos lábios Ele é o mais sábio dos sábios Mais eterno que tudo ele é também Ele é mais poderoso na guerra Tem poder sobre os céus e a terra Tem nas mãos uma espada de luz Foi a morte por ele vencida Ele é a ressurreição e a vida Ele é Jesus Aleluia Ele é mais Aleluia É mais puro que o mel Ele fez as estrelas e os mundos Pois conhece os mistérios profundos Ele foi e será sempre assim Ele é a essência da felicidade É o caminho, é a vida, é a verdade Sem princípio, sem meio e sem fim Ele é mais poderoso na guerra Tem poder sobre o céu e a terra Tem nas mãos uma espada de luz Foi a morte por ele vencida Ele é a ressurreição e a vida Ele é O nome Na próxima vamos dizer Jesus mais forte Já está ensaiado Ele é mais, mais poderoso na guerra Tem poder sobre o céu e a terra Tem nas mãos uma espada de luz Foi a morte por ele vencida Ele é a ressurreição e a vida Ele é Ele é Ele é A Ele o nosso louvor Hoje, amanhã e pra sempre Jesus Aleluia Aleluia